Música Oh, oh! Menzinha! Não vou conseguir ouvir, pai, sei que espera um canem. Alô, 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 alô! Ai, mas não ouve nada, não ouço nada. Ai, que... Me deu muito pra hidro... Pra hidro... mensagem e agora eu tenho que tirar... Olha, vamos só, um descanso, ou eu. Ou é, máquina, é? Tô, amor! Estou aqui! Ai, que eles não me ouvem. Ó, bala cestinha! Ajuda-me aqui, filha! Ninguém me ouve. Uma coisa nova, cara. Comprei agora. Estou um pouco... Eu sou mais alto. Mãezinha! Como está, querida sogra? Ai, Mãezinha, como é que isso faz? Acho que a mozinha tem que fazer o microfone. Não se ouve. Amores, já estão a ouvir. Já estão a ouvir. Vinginhos, vinginhos. Ai que saudades tão grandes que eu tenho, amores. Ai que saudades. Ai, amigas, aí está. Já estão a ouvir. A Mãe já está a ouvir. Ai, opa a Lagostina. Está-nos a ver, está-nos a ver. Vai sim, é melhor estar nos caladinhos para ver se a ouvimos. Olá, amores. Ai, a minha constância. Beijinhos da avó. A avó já está a te ouvir. Ai, já estão a ouvir. Oh, Mãe, como é que isso vai? Ah, querido filho. Amor, ai. Constante que eu te dizes bem sim. Ai, filho, tu estás tão descaído. Estás tão velho. Estás quase mais velho que a Mãe. Ah, ah. Vamos estar, querida. Ah, ah. Adeus Simone. Estás boazinha? Sou um saco. Também estamos aqui muito tristes. Só de pensar que a Mãe a Jogê não vai passar o Natal connosco. Ah, avózinha. Tantas saudades. Olha, filhos. Aqui está a Mãe. Quer dizer, tratam-me bem. Estão-se bem tratadas. E elas fazem-me da companhia. Fazem-me da companhia. E elas dormem o dia em que tem. Dormem todo dia. Olha, se não fosse aqui a Mãe. Eu tinha conta. Confessaram comigo. Eu estava aqui. Sozinha. Sozinha. Desaparada. E a minha Paula Cristina não me aparece. Ai, ai. Mas também, olha. Cá está. Mas com muitas saudades. Muitas saudades de vocês. Muitas saudades. Nós. Também nós. Queríamos estar todos juntos. Pois era. Mas a Mãe que está lá no Canadá. Mas este ano, olha, é assim. É um em cada canto, mãezinha. Há já computador, vózinha, para podermos nos ver. Desta maneira, sempre estamos mais perto. Distantes, mas mais perto. Mas conta, avó. Como correu? Como é que está a correr aí? Olhe. E já recebeu a nossa prenda. É verdade. A Mãezinha já recebeu a prenda. Ah, recebi, recebi, filha. Recebi, recebi. Gostou, minha querida. Gostei. Lindas. Mas a tua cara deve ter sido tu que escolheste. Foi, foi, foi. Eu sou o querido filho, minha querida. Ah, Mãezinha foi a mais bonita que lá estava. Também não ouvia muitas. É verdade, mas... Ah, muito bom gosto que o meu filho tem com aquele verdinho em água. Ele sabe a cor que a Mãezinha gosta, amor, do coração da mãe. É o coração da mãe, coração de filho. A gente comunica, meu amor. A mãe adorou as botinhas. Adorei. Aliás, o que eu mais uso agora é botas... Para me aquecer os pés, botas de lã. Ah, lá. A tua mulher deve estar maluca. Eu tenho aquecedor, que eu já tenho aquecedor aqui no lar. Que a minha pala gira sempre, sempre com aquecedor à gente. Mas pronto. Olha para juntar às 950 que vocês já lhe ofereceram noutros Natais. Vocês devem pensar que eu sou diabético. Eu nunca tive diabetes porque eles não estão bons. Mãe, mãe, este Natal, este Natal. Mas nós lhe vamos mandar mais uma surpresa. Não é mais de umas botinhas, não. Ai, querido filho, querida Natinha, meus amores. Ah, e tu, Osimani? Quando é que vocês cá, mãe? Ai, mãe, tenho tantas saudades vossas. Olha, quando passarem esta coisa que a gente não sabe quando é que isso passa. É o bicho. É o bicho. O bicho que a dá no ar. Uh, uh. A becheza. A becheza no ar. É verdade. É verdade que eu tenho bicho com visão de banhar à noite. Até com aquela raparinha, agora que muda de canais, comeram muito cuecas. Ai, ai, essa coisa do bicho. O bicho que a dá no ar. Aliás, eu já estava proibido. A gente tem a boca aberta. Até fecha a boca. O bicho entra-nos para a boca adentro e ficamos todas inflamadas. Que vejam as notícias. Vejam aquelas pessoas que vêm à comisão de comentar. Caso as pessoas ficam todas inflamadas e depois ficam todas presas em certos sítios. Ah, enfim. É verdade. Olha, agora por bicho. Tem os nossos pechinhos ainda aqui. Tão os nossos animaizinhos. Como é que as coisas estão? Hã? Ah, graças a Deus está tudo bem. Está, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. E é que a nossa constância teve muito boas notas, mãe. Muito boas notas. Ai, minha rica menina. Ainda bem. Que se a parte a forma da avó vai para lhe pagar lá ao liceu, assim vale alguma coisa. Mas ela sai à sua avó aqui. Porque eu contandei na escola, fiz a minha quarta classe com 20 pontos. Não era pontos. Naquela altura a gente não dava pontos. Dava-nos valores. Valores. Ah. Ela sai à sua avó. Graças a Deus que me ensinou descrito. Olha, adora, adora-te. A peranteza bem que tens. Isso é que, ai, tem ideias maravilhosas, tem um coração. O colégio é caro, a gente gasta dinheiro, mas ela está cada vez com melhores ideias. Ah. E só temos é que agradecer à senhora, minha querida. Pois, pois. Estou saudades, avózinha. Tenho muitas saudades. Assim que der, nós vamos aí visitá-la à avó. Olha, filho, pronto, tem que ser assim. As coisas estão assim. Mas olha, há males que até vêm por bem. Que é o caso da tua mulher até que te maturar e ficar com aquele tromil toda a noite. Natal. Ah, mas pronto. Olha, filho. Olha. Um beijinho grande também. Queria-te dar até um grande beijinho. Adeus, Simone. Adeus. Ai. Aqui, olha, a mãe fica muito bem, graças a Deus. Porque este ano está tudo diferente. Ah. Mas o Natal, beijinha. O Natal é sempre Natal. Olha. Mas o Natal é ordezinha. O Natal é sempre igual. Ah. Olha, filha, arranjar o cabelo ao que veste o local. Ah. Olhosina, bebe o chá, minha irmã. Bebe o chá, filha. Está morta esta mulher. Está morta. Come os bolos, filha. Vamos pôr. Ah, filha. Isto é das prestevarias locais. Ah! ihrer quebre-se. Ó, ah. Agua-verro-ra-rą-ra Agua-verro-cálometria. Obrigada. Obrigado.